Hi friends! Hoje nós estamos muito felizes porque nós completamos 5 anos de canal! Galera, muito obrigada a todos que nos seguem, acompanham os nossos vídeos, são inscritos, deixam um like, muito obrigada mesmo de coração, a gente tá muito feliz! É, gente, muito obrigada! E hoje, em homenagem aos nossos 5 anos, nós vamos colocar um vídeo que a gente colocou no início do canal, que é um dos vídeos que mais tinha viu aqui no nosso canal, que é quando eu e a Niki a gente tomou vacina, a gente era bem pequenininha, e a gente vai colocar esse vídeo de volta. A gente tirou esse vídeo do ar por conta de regras do YouTube, que não podiam mostrar agulha, essas coisas, mas agora a gente vai colocar ele de volta, ou tapando, ou cortando as partes da agulha, e gente, esse vídeo, ele dá pelinha, mas ao mesmo tempo, da gente, ele dá pelinha, mas ao mesmo tempo, ele é muito engraçado! E ele mostra que desde sempre a Niki a gente foi muito unida! É isso aí, galera! Bom, então vamos começar? Vamos! Mas antes, galera, tem mais uma coisa, agora eu e a Mel voltamos com o nosso canal de jogos, Planeta das Gêmeas Games, e a gente tá postando vários vídeos legais lá, Among Us, PKXD, Roblox, vários vídeos muito legais, bem divertidos e emocionantes, né Mel? É, tá tendo vídeo todo dia, então vai lá, já se inscreve, ativa o sininho, e deixa o like! Agora sim, mais Anja, deixa o seu like e acompanha o vídeo aí! Oi, amigas! Oi, amigos! Nós estamos muito animadas! Só que não! Nós vamos tomar vacina! Me salvem! Eu tô com muito medo! Eu tô com tanto medo que eu tô quase chorando de medo! Mas mesmo assim, nós vamos te mostrar tudo pra vocês! Acompanha o vídeo aí! Vamos lá, gente! Eu não quero ir! Para mesmo! E aí, quem é que vai tomar primeiro? Vai ser a Mel! Vai ser a Mel! Vai ser a Mel! Não, vai ser a Mel! Não é brincadeirinha dela! Não é não! Vai ser você! Vai ser você! Vai, gente! Quem é que vai tomar primeiro? Ela! Tá bom! Eu tô com medo! Ah, que corajosa! Que corajosa o dia! Só pra me livrar logo! Então vamos lá se livrar logo! Vamos lá! Tá bom! Ela vai tomar a dor sem medo do que eu! A vacina vai ser a melingocócega ACWY e falaram que dói muito! Porque a Luiz vai viver a primeira! Graças a Deus que ela vai ser a primeira! Ixi, amor! Vamos lá! Não, não, não! Vai, mãe! Vai, mãe! Ela vai ser a primeira! 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 Oh, meu amor! A mamãe tá aqui! Não precisa chorar! Ai, eu tô com medo! Ah, tadinha! Gente, eu que vou filmar porque a Mel quer ficar com a mamãe! Tudo bem, tá, Mel? Eu tô com medo! Ah, tadinha! Ela vai ser a primeira! Ela acabou! Não olha a vacina, tá? Mel, só não olha pra vacina pra você não ficar com medo antes da hora, tá? Vai ser o que vai ser com medo antes da hora! Vai ser o que vai ser com medo antes da hora! Minha, vai ficar tudo bem Não faz, Torel, só um segundo Não precisa ficar assim, tá? Posso ver a vacina? Obrigada, mãe Não vai ficar aqui pra mim Vamos lá, então? Vamos Que essa menina aí tá corajosa Né, mãe? Ela é linda É muito mais tranquilo do que tirar sangue Que é rapidinho, o do sangue fica maior que o pão, não é? Você fica na boa O do sangue é aqui, qual a diferença? Aqui tem mais carne, aqui tem menos Aqui tem dois menos Vai Deixa eu ver o tamanho Eu tô pegando o meu tamanho Mas eu acho que é no outro braço Vai, parou, ímpar A Melissa desistiu de ser a primeira Ímpar, pá Então, você já Ímpar, pá Ímpar, pá Ímpar, pá Ímpar, pá Ímpar Você que ficou Não, eu ganhei, então Eu não vou Não, ela ganhou Não, então combina direito isso daí Quem ganha, esse vai Tá bom, de novo Quem ganha, vamos dizer, escolheu ímpar, deu ímpar, quem vai Então tá Você vai, véi Não Vai, véi O jogo vai justo Ah, filhinha Eu também vou tomar Vamos lá É só isso Cara, você não sente nada É muito tranquilo Não sente nada, nada, nada Mas você é uma dúvida Nada Filha, não sente nada Totalmente grande Muito tranquila Eu tô morrendo com um pouquinho de medo Não precisa ter Tô falando de verdade Você é confinante Você não sente nada Não vai entrar Pode ficar tranquila Moça, vai doer? Não vai doer Não vai nada Você acredita na mamãe? Aham Eu só tô perguntando pra ela ficar mais... Filha Filha Confina na mamãe Eu não vou mentir pra vocês Então pra que você tá assim? Ó Confina na mamãe Não dói Nada 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 Uma picada de risco Vai mais do que eu Não vai do sol Não vai do sol Porque a visão de sol Não vai Isso Isso aqui não é nada É Vou ficar tranquila Moça, posso mostrar no vídeo O tamanho da agulha? Eu vou ver a vida Deixa eu te preparar primeiro Tá bom Olha aqui Você vai rir Vê qual é a utiliza Eu não sei Tá bom Mi, você não sabe Mi, filha Mi, é muito tranquila Não Ela pensando Ela pensando Ela pensando Para o Wilpa Filha Não sente nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada Muito tranquila Não vai do do de mim É só que você Dá um tom Aí Deixa eu ver Deixa eu ver Olha pra mamãe Com o que Não é nada Ei Olha pra mim Eu fiz um like Seja Não Aquele exame do dedinho Adore bem mais Um que fura Aquele eu sinto Isso eu nem senti De verdade Tipo É neto Não Mãe Acredita Não Vamos lá Ela não pode mentir Ela trabalha Filha Tira sangue É Sem eu ver Te perguntei Isso não dá nada Você vai ver Você vai falar Gente, pra que Que eu fico assim Tá, respira fundo Vai Você confia na mamãe? Confio Vamos lá Não vai doer nada Nadinha De nada Você vai sentir Só uma Como se fosse uma lapiseira Encostando em você Que parece Muito tranquilo Uma lapiseira? É, aquela pontinha De lapiseira É isso Só isso? Eu senti assim Me diz depois O que você sentiu Fala verdade Pra mamãe, tá? Você confia na mamãe? Sim Vamos lá Vamos lá Filha Pode ficar Eu tomei pra você Ver como que era Se doer isso Eu ia falar Olha Melissa Olha fofo A mamãe já mentiu pra você? Não Então pronto Nina, não quer ir primeiro? Você foi tão bem nos exames De tirar sangue Você é tão tranquila pra isso Você vai Não doer nada, Anissa Confia na mamãe? Tá Eu vou Mas eu ainda vou Oi mãe Por favor Que não doa nada Linda Não vai doer nada Vai Cadê a vacina? Eu prometo pra você Que você vai sentir Uma picadinha de mosquito Porque eu não vou mentir pra você Vai dizer que você não vai sentir Uma picadinha de mosquito Vai, gente De mosquito Mas não vai sentir nada Você vai sentir mais o peristão da tia Do que Mãe Mãe Eu to com muito medo Não fica com medo Confia na mamãe Vamos lá Tá rapidinho Ó Você viu na mamãe? Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Segura na mão da sua mãe Tá Filha Relaxa o bracinho Olha pra sua mãe Por favor Que não doa Pera Não Eu to com muito medo Vira aqui pra mamãe Filha Doeu na mamãe? Eu senti Você vai passar Uau Tem que relaxar Quem não é Relaxa o bracinho Isso Eu to com muito medo Não precisa Relaxa o braço Confia na mamãe Não 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 Calma Não vai Calma Filha Gente Gente Então eu vou Então eu vou Ai meu Deus Mãe Então eu vou Você não quer ir Eu vou Eu vou Então vamos lá Coragem Você me prometeu Que não vai doer nada Não vai doer Eu quero que você me fale A verdade depois Você doeu Fala a verdade Eu vou fechar os olhos E espero que não doa Oi mãe Não vai doer Você vai levar só o susto De enganchar alguma coisa em você Passa o álcool Espera eu fechar os olhos Segura na mão da sua mãe Tranquila Tá Quando eu falar pode ir Você espera um pouco pra ir Tá Calma Isso Espera muito Ai eu to com muito medo É normal Só que não precisa Ai eu sou batida Ô meu amor A mamãe acabou de tomar Você viu Não tem nada Ih mãe Eu fico com medo Não precisa Minha mãe Vamos ver aqui Eu queria Vamos lá Coragem Calma 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 cal Calma, filha, olha pra mamãe. Calma, calma, não. Olha pra mim. Cara, sério, você confia em mim? A mamãe já mentiu alguma vez que falou que alguma coisa meia doer e doer ou já fiz isso? Alguma vez eu fiz isso? Mãe, eu... Então por que você não acredita em mim? Eu quero decorar isso aqui quando eu vejo a vacina, eu fico confiante. Mas a tia não te mostrou. A tia não te mostrou. Olha pra mamãe. Não. Olha pra mamãe. Isso, que linda. Eu tô com medo, tô com medo. Relaxa. Não precisa acabar a chupada. Acabou. Acabou. Acabou, já foi. Ah, meia. Isso doeu. Doeu, doeu, doeu. Pronto. Tomei, 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 tomei. Acabou, acabou. Acabou. Ai, me sento melhor agora. Não foi super rápido? Não foi super rápido. Você achou que doeu? Não, parece que é um picado de mosquito. É um susto, não é? Você leva. É, foi só susto. Foi só susto. Acredita em mim, tá? É só susto. A Melissa já mentiu pra você? Lá na escorrega de Fortaleza, o que ela falou? Nina, não vai que você não vai gostar, não é? Quando for de alguma coisa que você não gosta, o que a minha fala? Pode falar. Fui corajosa. Tomei um susto quando a agulhinha foi. Só que não doeu nada. A mamãe disse que a gente ia rir e eu tava rindo da mesa mesmo. Agora é a vez a Nina. Ficou preocupada à toa, não foi? Vamos ver se a Nina é corajosa. Vamos lá, e aí, Nina? Mamãe! A mamãe tá aqui, segura aqui, Mia. Vai querer ter filmo? Já vai colocar a agulha agora? Sem o álcool? Não, primeiro a tia vai passar o álcool. Tia vai passar o álcool. Toda dramática, hein? Mia, tá? Mia, Mia. Coragem. Eu, eu... Ai, minha... Ai, minha... Peraí, Mia. Mia. Peraí, amor. Ela vai esperar, ela não vai fazer nada sem você deixar... Mia, mas é só coragem pra gente. Eu tive coragem e lhe mostrei. Agora é a sua vez. Eu tô com medo, amor. Eu fico com medo mesmo. Não fica com medo. Mia, você só vai levar aquele susto de um sólido. Vamos fazer o seguinte. A tia vai colocar a mão no seu braço e você vai segurar o braço da tia. Pode ser? Eu quero uma mão. Então segura na mão da sua mãe. Ai, vai doer quando você não dói. Não dói nem um pouquinho. Você já vai ficar agora? Agora. Filha, rapidinho. Quanto mais rápido for, mais rápido que acaba. Eu tô com medo. Filha. Dois segundos. Dois. É muito. Um, dois. É. Parquinho do Bita, Mia. Parquinho do Bita. Deixa eu ir no fundo. Mia, pro exame de sangue que você fez, você não derramou uma lágrima e não era nada disso. Esse aí é muito mais tranquilo. Mia, eu vi que lá no parquinho do Bita, sabe do que a gente tava brincando lá em casa, daquele negócio de laser? Então, lá tem uns negócios que são pra gente até atravessar sem encostar. Que aí vai ser tipo laser, igual a gente fez lá. Vai ser muito divertido o parquinho. Não vai doer mesmo. Não vai, mamãe. Olha só, depois eu quero que você me fale de verdade se doeu ou não, ou se foi só o susto. Limpa de novo? Limpa. Eu tô com muita medo. Filha, não consiga. Calma, não importa, Mia. Ela não vai fazer. Eu não quero que ela coloque isso. Filha, é um segundo e a gente já estaria liberada daqui. Eu mato. Filha, se livrou logo disso. Ela não é, minha dona. Filha, filha, vamos se livrar logo disso. Já era pra estar no parquinho há duas horas brincando. Vê se a minha tá sentindo dor. Vamos se livrar logo disso. Eu quero uma música, minha mãe. Então, respira fundo. Calma, então já tá. Mexe, eu preciso de um milagre. Não, mas sem chorar. Tem chor na minha vida, meu estado. Relaxa assim. Não deixe que não vai doer na vida. Então, não vai doer se você deixar o bracinho bem relaxado. Deixa assim. Minha dona, não vai doer nada. Não vai, não diz que não. Lia. Então, respira fundo. Não, não precisa ficar assim, vai. Não, não precisa ficar assim, vai. Vamos lá. Então, ninguém vai mais agora, deixa, né? Vai. Relaxa o bracinho. Relaxa. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Olha quem fala. Olha quem fala, as duas, né? Foi tranquilo, não foi? Nós já tomamos a vacina. E mesmo chorando, nós ainda queríamos mostrar esse vídeo pra vocês. E, ó, eu e a nossa mãe tomamos essa vacina. Nós três. Vacina em família. É, é, é. Vacina aqui, Flamengo. Agora vamos lá no cartinho. É, agora tem a recompensa, né? Depois disso tudo, desse drama todo, vamos brincar pra se distrair. Vamos aí, uma cozinha. E esperamos que tenham gostado da gente comendo essa vacina. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos lá. Vem logo, mãe. Vem logo. Vem logo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.